Soneto de Carnaval de Vinícius de Moraes Distante o meu amor se me afigura, o amor como um patético tormento. Pensar nele é morrer de desventura, não pensar é matar meu pensamento. Se mais doce desejo se amargura, todo instante perdido é um sofrimento, cada beijo lembrado é uma tortura, um ciúme do próprio ciumento. E vivemos partindo ela de mim e de ela, enquanto breves vão-se os anos para as grandes partidas que há no fim. Toda vida e todo amor humanos, mais tranquila ela sabe. Eu sei, tranquilo, que se um fica o outro parte, há redimido. De Vinícius de Moraes, antologia poética. ... ... ... ... Obrigado.